Salve galera, beleza? Alexplay na área mais uma vez trazendo mais um vídeo react Mano, é o seguinte, o Taos aí acabou de postar um vídeo, mano Uma hora atrás mais ou menos, que é o rap do Goku, velho, Dragon Ball Mano, com a participação do Endo Bezerra, velho O Endo Bezerra, pra quem não sabe, galera, é o dublador do Goku, mano Então o bagulho deve tá louco É, Taos Tributo 11, beleza? Então, mano, sem mais delongas, vamos pro bagulho Desculpa aí o barulho mais uma vez, galera O cara tá, ainda não terminou aqui o bagulho Se você tá escutando algum bagulho aí, mano, desconsidere, beleza? Então é nóis, vamos colocar meu fone monstro E... Alexplay Goku O impossível não existe Os limites só existem se você os deixar existir O poder surge em resposta a uma necessidade Não em resposta a um desejo Em cada um de nós, existe um poder oculto pra ser despertado Eu acredito que a maioria das pessoas não conhece o potencial que elas têm Desperte o seu poder Desperte O seu instinto superior Eu estive a vida inteira superando os meus limites Por isso posso dizer O impossível não existe Tudo é possível para aquele que insiste Uma nova transformação irá romper os seus limites Maiores inimigos pela frente é o que eu espero Movido por desafios eu nunca me desespero E não diga que não posso alcançar o que eu quero Pois minha força de vontade é do tamanho do universo É, você consegue perceber A expressão em meu olhar fala mais do que pode ver Pupilas mudam de cor Aumento meu poder Na face dos inimigos eu vejo que vão tremer Esforço seu poder de luta e faça esse favor Mande seus ataques, mande eles quantos for Bate pra valer Não aguento a dor Mas espera ver Meu instinto superior É bom lembrar Eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espera ver Meu instinto superior Sai da frente A minha fúria ferve novamente Não tô de brincadeira Vejo meu ranger de dentes Nada me assusta Tenho coração valente Não importa se pra ninguém Bate brutalmente Não pense Que pode vencer tão facilmente Eu voltarei mais forte E isso será sempre Sempre Estou de pé na arena E sigo em frente Os deuses irão ver O mortal surpreendente É, você consegue perceber Diante dos deuses É notável meu poder Inúmeras batalhas Superei para vencer Eu vim de muito longe Não é hoje que vou perder Meu coração é bom Mas não abuse da bondade Quando eu fecho a minha mão Pra você pode ser tarde E mesmo que você Tenha todas qualidades Meu instinto é superior Tenho rara habilidade Não é fraco Aquele que tem que se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar É com você, PlayerTal É bom lembrar É, eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere ver Meu instinto superior Caralho, cantão É, eu posso apanhar Mas acho melhor correr Quando eu me levantar Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere ver Meu instinto superior Caralho, cantão Mostra É edição muito lenta É, eu posso me parar Porque vocês são minha força Tamo junto, vamo lá É, tamo junto, vamo lá Diz aí, Goku Caralho, cantão Não é fraco Aquele que tem que se levantar Fraco é aquele Que não quer se superar Tamo junto Dia Bate pra valer Eu aguento a dor Mas espere ver Meu instinto superior Caralho, cantão Que bagulho foda, mano Cê é louco, galera Vocês que acompanham Dragon Ball Super, mano Cês, mano Cê é doido Eu não vou dar spoiler Não, mano Mas Extinto superior, mano O bagulho já tá falando aí Extinto superior Então É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Do react, mano É Eu postei um vídeo aí Há pouco Se você não viu o vídeo anterior Veja aqui em cima Que ele tá aqui em cima Tem dois vídeos aqui em cima Os anteriores, tá ligado? Se você não é inscrito No canal ainda Tá por aqui assim, ó Por aqui Ou aqui Ou aqui Sei lá, mano Tá por aqui A bolinha aí Do se inscrever Beleza, mano? Então é nóis Alex Play na área Fui, moleque Tchau